Finalmente chegou o dia em que eu vou entregar pra vocês as minhas considerações sobre God of War Ragnarok, tá? Lembrando que não foi possível entregar junto, né, dos demais no dia 3, porque foi nesse dia que eu recebi o jogo, mas depois de ter passado noites e noites sem dormir, o nosso bate-papo gostoso pra saber se God of War Ragnarok valem ou não valem o seu tempo, está pronto. Antes de qualquer coisa, é importante já te contar que nessa análise, todas as imagens que vocês vão ver são de trailers oficiais ou mesmo imagens de gameplay que a própria Playstation divulgou no YouTube. Tudo isso em looping no vídeo todo, tá? Não existe sequer um pingo de spoiler, nem mesmo nas informações que eu vou te dar. Você pode assistir sem medo, sem preocupação, que aqui a gente trabalha de forma profissional e sempre prezando pela sua experiência em primeiro lugar. Se você quiser, mano, é até possível você deixar só o áudio rolando, porque eu não vou mostrar nada do que eu vou falar, tá? Repito, só imagens oficiais já divulgadas. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no Gamer Liu Games. Sejam muito bem-vindos, primeiramente, e obrigado por vir, tá? No vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos abordar tudo e mais um pouco sobre o jogo do mês, né? Esse que foi um dos lançamentos mais aguardados do ano e que, pra muita gente, já é GOTE. Será mesmo? Bom, te convido a curtir esse vídeo comigo até o final, lembrando que todo o conteúdo está segmentado e caso você queira pular pra alguma parte específica, pode usar os atalhos que a gente deixa na descrição do vídeo como também na barra de reprodução. Se eu puder te pedir um favor, é que você veja o vídeo completo, porque tudo foi feito com muito carinho pra você, tá? Todavia, se quiser pular, tem atalho. Eu tenho certeza de que esse conteúdo vai servir de empurrão pra você decidir, né? Você que ainda não comprou, não sabe se investe ou não agora, eu acredito que depois do que você ouvir aqui, né, você vai ter um caminho pra seguir. Se possível, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema. Isso é muito importante. Se acomoda bem, pega uma pipoquinha, Guaraná, sei lá, se agasalha, principalmente, né? Porque o Ragnarok realmente chegou. Desenvolvido pela Santa Mônica e publicado pela Playstation, God of War Ragnarok é a continuação direta do jogo de 2018, que provocou aí um alvoroço positivo quando ele saiu e provou que ousadia, muitas das vezes, vale a pena sim, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que é uma continuação direta mesmo. Caso você não saiba, não tenha jogado o game anterior, é importante que você faça isso antes de jogar o Ragnarok, tá bom? O jogo foi lançado oficialmente no dia 9 de novembro de 2022 e conta com três versões digitais, sendo elas aí a padrão de Playstation 4 custando R$ 299,90, a padrão de Playstation 5 custando R$ 349,90 e a versão Deluxe custando R$ 399,50, que traz como conteúdos adicionais o set completo de nome Vale Escuro, sendo a armadura, punho do machado e das lâminas, trilha sonora digital, avatares da PSN e o artbook digital do jogo, tá? Existem duas versões de colecionador também, mas infelizmente elas não são comercializadas no Brasil. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo eu te indico uma empresa que é responsa em trazer esse tipo de coisa num preço mais acessível do que hoje a gente encontra por aqui, tá? Já comprei itens com eles e eu confio bastante pra poder indicar pra vocês. No Brasil, apenas uma versão física é comercializada, tanto pra Playstation 4 quanto pra Playstation 5, a versão de lançamento que traz como bônus, né, um traje branco bem bonito de nome Nevin Tensa. Eu acho que é assim que fala. Na verdade, pessoal, esse traje em questão é um recolor, tanto esse quanto o da versão deluxe, eles são recolors, tá? De armaduras que vocês conseguem no jogo, tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso pra mostrar em detalhes pra vocês. Se vocês forem comprar por conta das armaduras, né, a versão deluxe e tal, não compra não, tá? Porque tem no jogo, só que com outra cor. Bom, não comprou sua mídia física ainda e quer uma indicação? Links na descrição pra que você possa ajudar o canal comprando por eles. Valeu demais. Antes da gente falar dos detalhes do game, né, geralmente eu começo as minhas análises já tirando sempre um elefante branco da sala e dessa vez não vai ser diferente, tá? Enfim, quantas horas tem God of War Ragnarok? Pessoal, como eu falei pra vocês no início, eu virei o Jiraiya pra conseguir terminar o jogo e ainda explorar um pouquinho, né, do dia 4 até a publicação desse vídeo. Sério, todo dia dormindo às 5 horas da manhã pra levantar às 9, às 10 já fazer live e daqui a pouco voltar pro jogo de novo. Mano, foi muito louco, mas foi compensador porque consigo agora trazer as minhas impressões pra vocês não muito tarde, né? Não porque eu queria só trazer a opinião, mas, caras, vocês vão ver, o jogo, ele te prende absurdamente do início ao fim, tá? Tem suas nuances, sim, alguns momentos ali um pouco arrastados e tal, mas não é por isso que ele deixa de te prender, né? Não é por conta disso que o seu interesse termina, muito pelo contrário, tá? Jogando muitas horas, vários dias, eu consegui zerar o game aí com 34 horas e meia, tá? De início, eu explorei bastante e vocês vão ver nos vídeos da série gravada e tal, mas depois que a história pegou um rumo específico ali era quase impossível explorar, eu fiquei sedento por saber mais e mais do que vinha a seguir e aí eu fui direto mesmo só pra história e só agora, hoje em dia eu tô explorando mais, tá? O último vídeo da série do canal, pra vocês terem uma ideia, tem 6 horas, mano, é da série, né? Cara, isso nunca aconteceu aqui, mas eu admito que foi a vontade de jogar e não parar mais que me fez pegar ali e ir até o final do jogo e gravando pra vocês. Então sim, God of War teve pra mim aí 34 horinhas, tá? 35, vai, vou arredondar, 34 e meia e tal. E agora eu tô um pouco mais que isso, tá? Ainda com muita coisa pra fazer, o que me deixa bem animado. É possível que você termine o jogo antes sim, tá? Se você ruxar só a história principal do jogo, eu acho que você termina aí com 25 horas pra baixo, tá bom? Por isso, eu já vou avisando, joga esse jogo direito, cara, explora tudo, tá? Mas se você for pego pelo bichinho do meu Deus, eu preciso saber o que acontece e tal, eu não te culpo. Eu não te culpo porque isso aí me picou também. O que eu posso te dizer sobre o enredo do jogo, sem dar spoiler algum aqui, é que de longe ele é um deleite, é uma obra, tá? Vai te emocionar em diversos pontos e pra mim é um ponto mais forte do jogo inteiro, o enredo. É legal o gameplay? Sim, com certeza. Os gráficos são bonitos? Nossa, bacana. Mas o enredo desse jogo, na minha opinião, é de aplaudir de pé. Ao menos, essa é a minha opinião pessoal. Mas eu tenho ciência, eu tenho, cara, eu tenho certeza que não é todo mundo que vai curtir, mesmo ele sendo praticamente perfeito pra mim. Existem algumas coisas pendentes, existem algumas coisas que você, com certeza, queria ver e não vai ver, entendeu? E não é spoiler nenhum, porque eu não tô falando o que que é. Beleza? Mas existem coisas e coisas que eu acredito que os mais... Como é que eu vou falar, mano? Os mais exigentes talvez terminem o jogo e falam, putz, eu queria ver isso aqui, eu queria ver aquele outro, mas não é por conta disso que não é incrível, tá? Tô dando a minha opinião pessoal. Pra mim, o enredo é do caramba. A gente tem aqui um Kratos ainda mais pai que no de 2018, mais maduro, mais resolvido, mais emotivo. Eu perdi quantas vezes esse cara me emocionou, né? Ou me fez ficar com o coração assim, nossa, que foda! Né? Pelas palavras, pelas lições e tal. Enfim, mano, pelas ações que ele fazia. Vá preparando, porque é emocionante o jogo, tá? Caras, o início do jogo é um dos inícios mais impactantes que eu já vi, tá? Logo de cara, nos primeiros minutos mesmo, o jogo joga na sua cara uma porrada de coisas, personagens, emoções que te deixam doido, tá? É... A essa altura, os gameplays já foram soltos. Vocês, de certo, já viram e já entenderam, né? O que eu quero dizer com isso, mas vale a pena citar caso alguém ainda não tenha visto, tá? O começo é muito bom. O jogo, ele é recheado de plots e se você acha que viu tudo nos spoilers que rolaram e tal, mano, se prepara que tem muita coisa ainda que você não viu, tá? A Treus agora, ele é um adolescente e como todos eles, né? É rebelde às vezes, responde, enfrenta o pai, mas a real é que lá no fundo ele também tá amadurecendo, tomando suas decisões, é... E nem sempre nessas decisões vão agradar aquela pessoa que busca sempre a segurança da criança, né? do jovem e tal, no caso, o Kratos, mas é muito legal. Vamos rever vários personagens já conhecidos, como também uma porrada de personagens novos que em sua maioria, tá? São personagens bem conhecidos na mitologia nórdica, mas já se preparem que da mesma forma que a Santa Mônica retratou o Thor completamente diferente do que muita gente estava pensando que ele seria, eu acredito que vocês vão ter a mesma surpresa ao ver os demais personagens mitológicos do game, tá? Saiba que a Santa Mônica colocou o seu toque único, né? Diferenciado em praticamente todos esses personagens e eu particularmente gostei muito de ser surpreendido nesse quesito, tá? No geral, esse game é um produto onde o enredo não pode ser comentado mais do que isso que eu estou falando aqui, tá? Sério, jogue, se surpreenda e depois você volta aqui contando pra mim se eu estava certo, se eu exagerei e tal, enfim, comenta, tá bom? Abordar mais que isso aqui é um pecado e eu respeito a experiência de vocês. Vão jogar! O gameplay do jogo é um ponto muito importante e sim, tão divertido quanto o de 2018. Mas calma, ele não reinventa a roda, beleza? Isso foi o que o jogo de 2018 fez, tá? Ele que reinventou ali o caminho da franquia e esse aqui segue aquele esquema. Você vai ver muito dos assets sendo reutilizados com uma ou outra mudança aqui e ali no máximo, tá? Temos a maioria dos golpes das lâminas e do machado que a gente já conheceu no último jogo, mas adicionaram algumas coisinhas pra dar uma diferenciada e ficou legal. Sendo bem honesto com vocês mesmo, eu achei o gameplay do jogo atual, né? Do Ragnarok aquele mais fluido que o de 2018, sabe? Um gameplay mais rápido, mais responsivo, mas pode ser coisa da minha cabeça, não sei, né? É importante que vocês deem a opinião de vocês também que já estão jogando. Eu tô jogando os dois jogos em paralelo, né? Tanto que de 2018 em live com vocês, né? Há pouco tempo aí e agora o Ragnarok e foi o que eu senti. Eu acho que o Ragnarok, embora muita coisa tenha sido reutilizada, o que, repito, é super normal nesse caso, né? Eu sinto que ele tá mais polido, mais fluido, mais gostoso. Essa é a palavra certa, tá? O que eu mais curti e que é novo nesse jogo é a verticalidade do cenário, tá? Agora o Kratos ele pode subir e descer pra caramba por muitos lugares dos nove reinos, tá? Existindo lugares específicos feitos só pra isso. Pular entre plataformas, subir em algo, descer de algo, pular emendando num ataque, seja ele qual for. Cara, é uma sensação única do Ragnarok e veio pra agregar muito no gameplay do jogo. A gente viu várias cenas nos trechos mostrados pela própria Playstation, mas acredite, cara, jogando, fazendo isso aí no controle, cara, é muito mais gostoso do que assistir, tá? Existem puzzles pra caramba em praticamente todos os lugares, em todos os reinos, eu quero dizer, principalmente pra abrir, né? Pra os Norn e tal, mas não precisa se desesperar porque não é o fim do mundo não, tá? É bem mais simples que os puzzles do Immortals Fenyx Rising, por exemplo, tá? Dá pra resolver. A Fúria Espartana, inicialmente, né, em God of War, a gente tinha um único tipo, agora nós temos mais tipos, não vou detalhar, não quero mostrar, enfim, existe e é muito legal, eles agregaram isso, ficou muito bacana, tá? A questão dos escudos é bem real, pessoal, tem vários escudos com propriedades e formatos diferentes um do outro, nós temos um vídeo já pronto detalhando todos eles e por isso eu não vou me aprofundar aqui, né? Até porque é uma análise sem qualquer spoiler ou imagem capturada como eu comentei. O que você precisa saber é que eles são bem legais e que vão te ajudar bastante. Fora os escudos em si, nós temos agora os rounds que são pros escudos, o que os punhos, né? Os pomos são pras lâminas e pro machado melhorando o seu gameplay com o escudo que você escolher. Agora é possível a gente pegar alguns auxílios do cenário no combate e isso ajuda pra caramba, meu. Ora a gente pega umas pedras e manda pra cima dos inimigos com as lâminas do caos, ora o inimigo trepa num toco, tá ligado? E a gente tem que atirar num lugar específico do toco ali pra derrubar o cara lá de cima, eu gostei bastante disso aí. Durante todo o combate, né? Galera, tem um negócio que eu não posso, né? Não comentar nesse vídeo aqui, pessoal. Velho, os efeitos. Mano do céu! Não faz muito tempo, né? Até mesmo a própria Santa Mônica fez um vídeo onde tinha uma mulher lá que era responsável pelo departamento que só fazia isso no jogo, comentando, e eles arrebentaram. Tudo brilha, tudo solta fogo, congela, tem raio pra todo lado, luz de todas as cores, faísca. Mano, parabéns à equipe responsável pelos efeitos do jogo. É de deixar a gente doido só de olhar. É muito bonito. Os desmembramentos estão ainda melhores, tá? A gente já tinha isso e não era pouco, né? No jogo anterior, mas aqui o Gore tá mais brabo. Teve uma cena que eu até me assustei pela forma que foi mostrada. Eu tenho certeza de que vocês também vão se espantar quando vêem isso pela primeira vez. Mas como nem tudo são flores, né? Não há uma variedade grande de finalizações. Embora elas existam e são mais, né? São mais tipos do que no primeiro jogo, lá pela metade do Ragnarok já dá no saco ver as mesmas animações. Sim, você vai notar como eu tô dizendo aqui, temos mais. Mas elas se repetem demais depois de um tempo que você estiver jogando, tá? Ao menos é essa sensação que eu tive. Eles poderiam ter posto uma quantidade ainda maior de finalizações, um leque, né? Mais rico, mas não existe. No começo você vai achar muito louco, né? Porque são animações, né? Que você não tinha no jogo anterior, tal. Mas depois de algumas horas você vai... Ah, tá. Poxa vida. É isso aí, tá? Não existem carregamentos, pessoal. Toda história pode ser jogada diretona onde as transições entre gameplay e cinemática que eles acontecem aí sim de forma bem fluida, de boa. E a única tela de loading que tem é quando você realmente morre, tá? Você morre e aparece aquelas telas de dica, tal, mas que rapidamente já liberam pra você apertar o X e continuar o jogo. Beleza? O DualSense ele responde bem, tá? Foi possível sentir cada resposta do jogo de maneira bem bacana. Você sente, né? Quando lança o machado, você sente o impacto do machado quando ele retorna pras mãos do Kratos, as patinhas dos lobos correndo pela neve você sente, cada pancada que você dá ou recebe no inimigo você também sente. Sério, o DualSense aqui ele tá representando o bem, tá? Nada supera Astros Playroom pra mim, tá? Mas em Ragnarok, beleza, ele tá cumprindo bem o seu papel, tá de boa. Os gráficos do jogo, eles estão muito bonitos, sim. não é algo tipo nossa, eu nunca vi um negócio desse, mas é um plus do que a gente via no primeiro jogo, sim, tá pessoal? Aliás, os gráficos do primeiro jogo já eram impressionantes, mas agora é meio que aquilo 2.0, tá bom? Na minha opinião, o que fica mais gritante não é nem a questão de textura e modelagem e tal, que já eram foda pra caramba, mas sim a iluminação e o sombreamento. Galera, na moral, a iluminação que esse jogo tem é muito superior ao jogo de 2018, tá? Existem momentos maravilhosos que provam isso e tudo é bonito independente do horário do dia, seja de manhã, no crepúsculo com aquele amarelão incrível e até mesmo de noite. Na minha opinião, repito, o que brilha pra mim nesse quesito é sim o tratamento que eles usaram na iluminação e no sombreamento, tá? As cores, enfim, tá tudo muito bonito nesse quesito aí. Os personagens, vale citar, tá? Que aqui eles também são mais expressivos, beleza? Obviamente, eu não posso contar ou mostrar alguma cena, né, que provaria isso, mas eles passam agora muito mais emoção. Você sente quando o cara tá cabreiro, quando o cara tá triste, duvidoso, rindo, enfim. agora a modelagem do rosto dos personagens, embora não seja o forte pra mim, tá sim muito superior ao jogo de 2018. Isso é legal. Existe uma quantidade ok de inimigos no jogo, tá? E variações mais fortes desses mesmos inimigos conforme você vai avançando. Eu vi uma galera falando que tem muito inimigo e eu vi uma galera falando que não tem nada de inimigo novo. Pô, quem falou que não tem nada de inimigo você tá de brincadeira, mano. Tem inimigo pra caramba, sim. O que pode ter passado nessa sensação é que eles se repetem bastante. Mas se a gente for pegar no Colossal... Colossal é o que fala? Se a gente for pegar e for ver os inimigos novos que existem, sim, tem bastante coisa sim, tá bom? De início, você enfrenta alguns humanos em Windgar, alguns monstros em Svart, mas quando os Inheriares aparecem é que a coisa pega. E não, não tô dando spoiler porque eles já apareceram em trocentos trailers da Playstation, tá? Os Inheriares são aqueles guerreiros caídos na mitologia nórdica que quando morrem, né? Caído, morrem, eles vão pra Valhalla e lá passam a servir Odin e tal. Então a gente viu já em vários trailers da Playstation, em vários blogs também oficiais que nós teremos esses caras, já vimos imagens deles, e tal. E na minha opinião, eles são assim os inimigos mais legais barra chatinhos de se enfrentar, né? Os comuns, né? Existem uma gama grande de diferentes tipos, né? De Inheriares e é legal, eu acho que vale a pena comentar pra vocês isso aí, tá? Algo que faltava no jogo de 2018 e que agora tem de sobra são os bosses minibosses e minibosses. Sério, o jogo tem uma porrada muito significativa de minibosses que aparecem do nada e batalhas, né? Pra lá de épicas contra bosses parrudos e memoráveis. Teve um ali, mano, do céu, mano, vocês vão jogar e vocês vão concordar comigo. Tem bastante luta boa pra você fazer. Eles ouviram a comunidade que reclamou sobre isso e lotaram o jogo, né? Com esse tipo de coisa. Já vá preparado. Existem ainda outros inimigos especiais, mas que eu não vou comentar aqui. Eu acho legal que vocês procurem, que vocês encontrem, que vocês lutem e depois me falem, tá? O importante, a dica que eu dou pra vocês é que limpem o mapa. A dica padrão do canal é sempre essa, né? Limpem o mapa que é muito recompensador, tá? E por falar, né, nisso, né, no mapa e tal, a gente pode, cara, agora contar que existe realmente nove reinos, tá? Você pode visitar os nove reinos. Alguns são grandes, outros nem tantos, mas todos eles são possíveis de acessar nesse jogo. O mais legal é que o Thimble Winter, ele não afeta todos os reinos da mesma forma, enquanto em Midgar, por exemplo, é afetado com frio e tal, outro reino é com mau cheiro, outro reino é com terremoto e tal, e cada um dos reinos estão muito bem retratados, tá? Você vai ter diversas vezes a sensação de estar passando por lugares conhecidos, porque é exatamente isso que o jogo faz também, tá? Eu acho que vale a pena eu comentar isso aí, a gente acaba revisitando diversos lugares onde a gente já passou, mas agora eles estão diferentes, como é que eu vou explicar isso, mano? É igual e diferente, tipo, você passa pelo mesmo lugar quinze anos depois, você sabe que aquele lugar é aquele lugar, mas ele está diferente, né? Agora todos estão destruídos por conta do Ragnarok se aproximando e tal, então essa sensação é legal e estranha ao mesmo tempo, tá? Já aviso que a gente vai ter bastante lugar novo, antes que alguém venha reclamar, pô, mano, mas é tudo reino igual, não, não é, tá? Calma, tá? Existem muitos lugares novos que a gente nunca explorou no jogo de dois mil e dezoito, beleza? Então fiquem tranquilos que sim, tem coisa pra caramba pra você conhecer que você nunca viu, tá? Até mesmo os reinos que a gente já passou no primeiro jogo tem lugares diferentes também, beleza? Uma das coisas que eu mais gostava no jogo de dois mil e dezoito é o lance da gente ficar coletando e aprimorando as armaduras, tá? Em Ragnarok a gente tem uma p*** de trajes novos que podem ser encontrados nas forjas dos irmãos Hundra, tal como era no primeiro jogo, baús do mapa e alguns outros são secretos tem vídeo pronto de tudo pra gente soltar aqui no canal fica ligado não perca nada elas são as armaduras no geral são bem bonitas e em breve a gente vai falar sobre cada uma delas conforme você for melhorando o nível das peças elas mudam de aparência sabe algo que acontece por exemplo lá no Assassin's Creed Valhalla que a gente vai melhorando o pando e vai mudando a aparência isso acontece aqui também eu adoro esse tipo de coisa caso você queira ainda continuar com a aparência anterior ou mesmo mudar pra aparência de outras peças mas continuar com os atributos que você está usando fica tranquilo que o jogo ele vai ter uma opção de transmog que permite deixar o seu personagem com a aparência que você quiser sem afetar os entalhes e os atributos até esse momento que eu estou gravando esse vídeo isso ainda não chegou mas é uma promessa já da empresa que assim como o modo foto isso vai chegar depois do lançamento do jogo e tal então assim fica tranquilo galera a trilha sonora ela está bem legal ela traz emoção nos momentos que precisam entrega atenção nas lutas e te quebra o coração nas horas que a narrativa pede isso existem músicas completamente novas como também algumas que usam as nuances e notas de músicas do primeiro jogo que já se tornaram praticamente tema oficial de God of War do nada você está ouvindo uma música nova e no meio dela para familiarizar o jogador a gente ouve notas que já conhecemos e a gente pensa ah ok é God of War eu acho muito legal quando eles fazem esse tipo de coisa sabe quer um exemplo no final da primeira música que aparece nos créditos por exemplo só digo isso para você não vou falar que música que é mas quando começam os créditos do jogo aparece uma música ali e é uma música completamente nova mas lá para o finalzinho dela você tem um exemplo exato do que eu estou falando aqui e vocês vão ver como essa junção do novo com o já conhecido fica brabo demais então sim a trilha sonora está bem legal e digna de God of War o jogo está rodando em dois modos gráficos o priorizar resolução que aparentemente traz aí o 4K com 30 frames por segundo e o priorizar desempenho que deixa o jogo a 60 frames bem fluido e os detalhes técnicos mais específicos estão nessa imagem oficial que a Santa Mônica mesmo disponibilizou recentemente vocês podem pausar o vídeo para ver tudo sem pressa a Digital Foundry muito conhecido por fazer teste em diversos jogos eles publicaram faz muito tempo uma preview onde eles alegam que o jogo é tão bonito em ambos os modos que a impressão é que os dois trazem 4K nativo porque está realmente muito nítido e eu tenho que concordar eles não estão errados e isso é uma ótima notícia para quem curte principalmente o modo desempenho porque geralmente a gente quando escolhe o modo desempenho a gente meio que se ferra porque ganha fluidez ali no gameplay no entanto isso cobra geralmente do gráfico do jogo aqui não é o caso eu posso afirmar que a Digital Foundry não estava mentindo realmente ambos os modos estão super nítidos e até te confundem nesse quesito de você saber qual que está mais resolução e menos resolução estão bem iguais o jogo ele oferece até mesmo um recurso para monitores de 120 mano monitores de TV de 120 frames caraca eu não tive como testar eu não tenho como testar isso minha TV meu monitor não faz isso então eu não tenho como afirmar como é que está isso aí mas o recurso ele existe nós temos 5 modos de dificuldade quero história quero benevolência quero equilíbrio que é o normal do jogo não quero piedade e quero um God of War sendo este o modo mais cabuloso do jogo essa última versão esse último modo na verdade eu vou testar só daqui a um tempo porque eu ainda estou apanhando para cá eu sou muito ruim Deus do céu eu ainda estou apanhando para cá existe uma gama gigantesca de acessibilidade no jogo isso é muito foda você pode habilitar assistência de navegação estender o tempo dos enigmas do jogo pôr trava automática legenda descritiva ativar sinais sonoros aumentar o texto na interface fundo de legendas escuro locução nome dos locutores desabilitar oscilação e tremor da câmera também remover o desfoque do movimento habilitar uma opção que ao invés de ficar apertando o botão diversas vezes em quick times você só mantém ele pressionado uma vez só para ativar existe um filtro de cor em que o jogo utiliza um processo de daltonização um filtro mesmo que ele vai ajustando o espectro de cores para melhorar a visibilidade de quem precisa sério tem coisa para caramba e eu repito o que eu falo sempre em todas as análises quanto a acessibilidade isso é muito bom porque cada opção dessa derruba barreiras enormes um muro gigante para quem precisa então nessa questão o game ele está sim bem completo também a localização do jogo ela está bem ok nos trailers eu fiquei muito preocupado não vou mentir para vocês não eu me lembro que no primeiro trailer localizado houve até uma polêmica da galera perguntando o porquê trocaram o Mimer sendo que na verdade não tinham trocado nada era o mesmo ator mas claramente na minha opinião faltou direção de dublagem que ficou muito diferente a entonação do personagem do segundo jogo pelo menos ali no trailer para o primeiro game o que levou muita gente a pensar que tinham trocado o Jim no trailer parecia que estava lendo um roteiro sem contar que no final eu me lembro que na versão original uma frase se eu não me engano que o Kratos fala era uma pergunta e na localização do trailer ficou como uma afirmação então tudo isso me deu medo para caramba antes de jogar o jogo tudo isso me deu medo porque eu falei putz mano eu vou jogar localizado mas se tiver zoado que nem está no trailer putz tal e repito viu galera deixa eu já falar aqui para vocês isso não é culpa dos dubladores ok que fique claro isso eu tenho certeza que todos eles deram o sangue e o seu melhor mas vai muito da direção o resultado final que chega até a gente tá bom qual a minha nota final sobre esse quesito aí embora eu tenha encontrado algumas coisinhas que não desceram para mim durante o gameplay e tal meu tá muito melhor que o trailer tá corrigiram aí essa questão de entonação do Mimir realmente jogando o game não ele volta a ser o Mimir na mesma entonação tal que a gente já conhecia então assim se vocês ficaram com medo do trailer que nem eu fiquem tranquilos joguem localizado até porque meu o jogo ele é tão emocionante e tem tantas coisas que você não pode perder seja em enredo como principalmente visualmente falando nossa como principalmente visualmente é isso aí você entendeu né então assim que você lê uma legenda vai atrapalhar a sua experiência então veja assim prestigie os dubladores que trabalharam com muito carinho nesse jogo e tá bom sim tá se você como eu repito ficou com medo do trailer pode ir tranquilo que o produto final tá bem melhor tá bom os menus do jogo eles foram todos reformulados de uma forma que na minha opinião ficaram muito mais intuitivos mais simples e fácil de localizar as coisas que a gente precisa buscar nele eu não vou mentir pra vocês não eu até hoje eu me perco um pouco no menu do jogo de 2018 mas aqui tá bem melhor bem didático tá enfim eu acho que vocês vão gostar do resultado o endgame do jogo é simplesmente maravilhoso maravilhoso sério mano é maravilhoso e você não vai se arrepender de continuar jogando depois que você zerar o game tá pra ser bem sincero é quase que obrigatório você fazer porque muitas surpresas cenas inéditas que fecham pontos da trama principal estão lá no endgame tá nas missões secundárias missões que só vão aparecer depois que você zerar o jogo até personagem novo você vai conhecer então sim faça o endgame tá seja completista aqui porque o jogo ele te recompensa muito por isso até coisas como as conversas do Mimir durante as viagens agregam bastante o enredo pós-final do jogo então preste atenção em tudo pra você não perder nada é bem interessante esse é um game galera absurdo tá e saibam que existem muitas coisas no jogo das quais eu não falei aqui pra que vocês não percam a experiência eu espero que essa minha análise né essa minha resenha tal não tenha entregue coisas que vocês possam julgar como spoiler tá eu tomei cuidado pra não falar demais não mostrar principalmente nada que seja realmente bacana e importante que você veja jogando mas se por um momento ou outro eu acabei falando alguma coisa que pô descalei isso aí pra mim é spoiler me perdoe tá não foi essa a intenção a intenção nossa aqui é passar a nossa opinião e manter a sua experiência tá bom geralmente eu coloco nas minhas análises pontos dos quais eu gostei não gostei é eu juro galera eu procurei tá eu procurei mas não existe um ponto significativo que eu possa dizer pra vocês aqui que eu não tenha curtido tá eu geralmente falo e não importa o jogo a empresa não importa nada disso se tem algo que eu não gostei assim tipo putz mano isso aqui eu tenho que falar porque eu não gostei mesmo e eu falo mas aqui não tem uma coisa que eu vou falar minha opinião tá uma coisa que eu vi bastante gente comentando é que nossa a análise daquele fulano lá foi totalmente imparcial aquela eu gostei porque ele meteu o pau no jogo galera não é porque o cara não gostou e falou que é a real e não é porque um cara jogou e gostou que a dele também é o ponto final saibam que numa análise é nada mais nada menos uma análise ela é a opinião de quem jogou se o cara jogou e meteu o pau no jogo é porque ele não gostou e isso tá tudo bem galera isso tá tudo bem se o outro cara jogou e curtiu e falou que curtiu e só falou coisa boa do jogo é a experiência dele não se deixem levar tanto pelo cara que falou só coisas boas como também o cara que só falou coisas ruins o nosso papel de produtor de conteúdo é vir aqui e falar pra vocês o que a gente achou pra que você veja várias análises junto e pôr ali na balança e ver putz mano de tudo que a galera falou eu acho que isso aqui então é o norte mais palpável ou esse outro tal esse é o nosso papel contar a nossa experiência mas a verdade é que assim como música filme série é você quem dita as regras das suas opiniões é você quem vai dizer no final se o jogo é ou não é um jogo pra você o máximo que a gente pode te influenciar aqui é você olhar e falar putz mano de tudo isso que esses caras estão falando bate com o meu tipo de jogo bate com o que eu gosto de ver tal até espere isso aí gameplays pra você ver o jogo mesmo como é que é o bagulho tudo em 4k bonitinho e aí você fala a palavra final se o jogo vale ou não vale pra você mas não julgue a galera que falou mal não julgue a galera que falou bem não fale que ah não só porque esse cara falou bem ele ele tá certa não só porque aquele cara falou mal não galera coloque na cabeça de vocês que todas as análises fora os pontos técnicos é opinião de cada um opinião pessoal tá bom pra mim caras o jogo ele vale demais o seu tempo e o seu investimento tá se no momento agora puta tá muito caro tal não sei o que espera um pouco então mas não deixe de jogar eu realmente eu sugiro eu indico God of War Ragnarok pra você se você não jogou o jogo de 2018 joga ele gostou mano vai sem medo pro Ragnarok jogou de 2018 e não gostou provavelmente God of War Ragnarok não vai ser jogo pra você porque repito ele é aquilo que nós tínhamos em 2018 porém tunado beleza Calil God of War é Game of the Year ele vai ser o jogo do ano é GOT galera vamos lá God of War ele conseguiu me prender tanto quanto o seu maior concorrente pelo menos o que a gente acredita ser o maior concorrente no Game of the Year que é o Elden Ring o Elden Ring ele conseguiu fazer o que eu acho que nenhum jogo Souls ou até outros gêneros conseguiu de maneira tão primorosa que é pegar uma galera que não tem nada a ver com o nicho e jogar esses caras pra dentro não só por modinha mas porque esses caras vieram e gostaram do bagulho tá ligado assim aconteceu comigo eu não sou muito fã de jogo Souls não eu gosto de um ou outro tal mas velho o que eu joguei né de Elden Ring maluco do céu vocês viram vocês sabem que eu não tô mentindo a gente fez lives e lives e lives desse jogo aqui tentamos limpar o máximo e eu até acredito que se eu não tivesse se eu não trabalhasse com produzir conteúdo tal tivesse mais tempo eu estaria jogando esse game até agora porque ele é muito bom porém na minha opinião o God of War ele consegue se distoar ele consegue avançar passar na frente no quesito história no quesito enredo no quesito emoção sabe eu acho que jogando né agora os dois games eu posso falar sem sombra de dúvidas que pra mim o carisma que God of War tem é maior que Elden Ring todavia a gente nunca sabe o que pode acontecer num Game Awards né chega lá na hora quem ganha é o jogo do gato é o Stray ok entendeu porque realmente também fez barulho mas entre os dois sendo o mais claro o mais limpo o mais honesto pra vocês repito eu acho que God of War ele tem mais carisma ele te prende ainda mais ele te emociona entendeu mais que o Elden Ring e pra mim só por isso ele tá à frente beleza mas essa é a minha opinião pessoal eu acho que independente disso o game que ganhar desses dois vai ser bem merecido porque os dois são incríveis o que que você acha na sua opinião né você que já tá vendo esse vídeo bem depois do lançamento você que já jogou ambos os games volta pra cá e comenta né eu tô errado nisso que eu tô falando a minha opinião bate com a sua comenta aqui tá bom galera é isso essas são as minhas opiniões sobre God of War Ragnarok e ficou um pouquinho grande o vídeo tá mas eu acho que eu precisava falar tudo o que eu falei mais uma vez peço desculpas se em alguma coisa que eu falei aqui eu feri a experiência de alguém espero que não mas se fiz me perdoem tá e comentem aqui também se vocês gostaram desse formato onde a gente só mostra coisas oficiais já publicadas sem né machucar ninguém tá comenta aí que é muito importante pra que eu saiba o norte das próximas reviews do canal obrigado por tudo um beijo no coração tamo junto se prepara que tem muito conteúdo de Ragnarok pra chegar no canal um beijo no coração um beijo no coração um beijo no coração um beijo no coração